Bem, muito boa tarde a todos e o grato prazer de abrir esta sessão designada por o TAD Territory Talks. Hoje o tema em água e territórios em 2050, o pior estará para vir e temos como convidado o professor Rodrigo Provença de Oliveira do Instituto Superior Técnico, que muito agradecemos a sua disponibilidade e dizer que realmente nada como encarar a realidade sempre o mais cedo possível é a melhor forma de prevenir eventos futuros e nesse caso o tema da água é um tema do presente e do futuro e as questões ligadas à utilização e à reutilização da água nos territórios serão seguramente um dos temas mais apaixonantes que nós temos pela frente e o meu agradecimento também ao CETRADO por desenvolver este tipo de iniciativas e muito obrigado a todos aqueles que estão presentes pelas duas vias principais ou por Zoom ou atrás da Autoridade de TV. E até já, mesmo, e passo a palavra à professora Lívia Madureira. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à quarta sessão das Territory Talks, com as conversas sobre o futuro dos territórios, onde a Universidade de Trazos Montes e a Autor e o CETRADO, Centro de Estudos Transiculares para o Desenvolvimento, participam e discutem o futuro dos territórios. O grande objetivo destes talks, destas conversas, é contribuir para imaginar e repensar o futuro dos territórios, à luz dos grandes desafios sociais, ecológicos e tecnológicos que já estamos a viver neste século XXI. E, para isso, beneficiamos do trabalho e do conhecimento de diversos especialistas, incluindo hoje o professor Rodrigo Benção de Oliveira, que, generosamente, se têm vindo a juntar a nós. Eu queria só relembrar que esta é a quarta sessão. Tivemos já três sessões, que estão disponíveis online. Tivemos uma sessão, em junho, sobre os futuros alternativos para Portugal, que é baseado nas conclusões do Estudo Foresight Portugal, da Fundação Carlos Kudenke, liderado pelo professor José Félix Ribeiro. Em 6 de junho, tivemos connosco também um talk muito interessante sobre o futuro da população portuguesa, portanto, a população portuguesa em 2050, e como é que isso impacta nos territórios, com o apoio da professora Teresa Rodrigues, especialista nas projeções demográficas. E tivemos, em setembro, também, nesta linha de projeções sobre a questão do clima, da crise climática dos territórios em 2050, com o nosso colega, o professor João Santos, que é a professora do Departamento de Física da Universidade de Trás-Montel de Autor. Portanto, agora o meu colega Luís Ramos introduz, em seguida, esta quarta sessão de outubro, e depois continuaremos em novembro, provavelmente interromparemos em dezembro, e continuaremos por o ano com outros grandes temas dentro deste contexto, os grandes desafios sociais, ecológicos e tecnológicos do século XXI. Boa tarde a todos. O desafio que nós colocámos ao professor Rodrigo Provença de Oliveira, que é em saúde, mais uma vez, foi exatamente de pensar neste problema da escassez de água, que ao longo dos últimos meses tanto nos afligiu e tanto nos preocupou, mas pensá-lo em duas vertentes. Numa, a prazo, num período de 20 anos, 30 anos, mas também a partir dos territórios. O impacto deste problema, ou da escassez de água e da seca meteorológica, e a falta de água que começam a afligir o país, pensá-lo nos seus diversos impactos. Naturalmente que não esperamos respostas hoje para todas as questões que a colocamos, mas enfim, há questões que merecem ser pensadas e refletidas. Desde logo, quais são os impactos nos diferentes padrões de uso e ocupação do solo, nos sistemas de produção, nos modos de povoamento? Será que esta falta de água vai ter um impacto mais acentuado e mais determinante nesta mesma ocupação nos territórios do solo, do Alentejo ou do Algarve? Será que no interior este problema vai se sentir de forma mais aguda? Será que a gestão partilhada dos rios transfronteiriços ibéricos vai criar um novo paradigma relativamente à gestão da água? Nós sentimos isso há poucas semanas relativamente à forma como esta gestão tem vindo a ser feita e a forma como foi questionada esta garantia, por exemplo, dos causais mínimos e ecológicos. Será que os recursos de água vão ficar mais intermitentes? São realidades que nós não estamos habituados muito a elas? Enfim, há um conjunto de questões muito importantes que são determinantes para o país, mas são determinantes sobretudo para os territórios, para a forma como nós os ocupamos, como nós nos servimos deles relativamente à forma como nós estamos ou temos a nossa população distribuída por esses mesmos territórios, atividades como a agricultura que dependem muito da água, o que é que lhes espera no futuro? E foi exatamente estas questões perguntando, de uma forma até algo provocatória, se o pior ainda está para vir e se realmente temos razões para ficar preocupados com este futuro associado à água a partir dos territórios. Professor Rodrigo, professora de Oliveira, a palavra é sua e ficamos a ouvi-lo para depois termos um período de perguntas via chat. Convido todos aqueles que nos estão a assistir à distância para o fazerem e podemos ter uma breve discussão no final. Sim, senhora, muito obrigado. Eu agradeço o convite da UTAD para estar aqui presente nestas conferências. Sou o do Magnífico Reitor e o professor Luís Rami e a professora Lídia, muito obrigado pelo convite. E então eu iria passar a fazer uma pequena apresentação sobre água e territórios, o pior que está para vir. Esta apresentação é baseada em um trabalho que eu tenho vindo a realizar aqui no Instituto Supremo Técnico e também num trabalho que fiz na empresa que lidero, juntamente com as empresas NEMS e Hidromod. Portanto, é por isso que os slides têm os dois logotipos, o do técnico e a da empresa do FOCUS, que é a empresa que fez este trabalho para a APA e que ao longo desta palestra, desta conversa, os resultados serão discutidos. Não sei se estão a ver a minha apresentação ou tenho que partilhar de novo. Neste momento, ainda não. Ainda não. Tenho que partilhar de novo. Tenho que partilhar de novo, então irei fazê-lo. Obrigado. Está? Sim, senhor. Então, o que eu me proponho aqui discutir é, digamos, a gestão de água em Portugal e as suas implicações no território e algumas perspetivas sobre o futuro. Eu começava por caracterizar os desafios da gestão de água em Portugal. E o mapa que vêem à direita, enfim, sintetiza muitos destes desafios. É o mapa da precipitação anual sobre Portugal e Espanha. Há aqui um ponto importante que é preciso reforçar, é que a gestão de água em Portugal não se faz sem uma colaboração com Espanha. E daí que o mapa tenha Portugal e Espanha. E o que vemos é que a precipitação anual sobre o território português e espanhol varia muito no espaço. Enfim, essas zonas azuis são as zonas de precipitação acima dos mil milímetros e as zonas verde e amarelo são precipitações abaixo dos 700 milímetros e o amarelo até abaixo dos 500 milímetros. E o que se vê é que em Portugal o tejo marca o Portugal úmido do Portugal seco, com uma pequena exceção ali do Douro Interior, não é? Mas então em Espanha, digamos, a assimetria espacial da precipitação é muito, muito vincada. Portanto, este é um dado que nós temos que lidar quando gerimos água. Nós temos água em Portugal a norte do Tejo e não temos a sul e nós temos mais água em Portugal que Espanha tem. E isso é importante quando estamos a estabelecer negociações com Espanha. Para além desta variabilidade espacial, nós temos uma enorme variabilidade sazonal e interanual que eu irei mostrar daqui a pouco. E, portanto, nós temos períodos muito úmidos e períodos secos e depois temos anos úmidos e anos secos. E isso, obviamente, que coloca condicionamentos importantes na nossa gestão de água. E, finalmente, temos os impactos das alterações climáticas que são partilhados com Espanha e que, portanto, também teremos que encontrar com os nossos vizinhos uma estratégia partilhada de gestão deste desafio e de adaptação a uma nova realidade climática. Este gráfico que mostro aqui mostra a precipitação desde o princípio do ano hidrológico para vários anos. Enfim, a linha que vem a cinzento no topo do gráfico é a média, ou é a normal climatológica, de 1971 a 2000. E, depois, tem vários anos concretos. A que está a vermelho é o último ano hidrológico, que terminou há cerca de vinte dias. Não tem lá um dado ainda de setembro, mas nota-se que no final de agosto, em Portugal tinha subido menos de quatrocentos milímetros do que a normal climatológica de 1970 a 2000. Para além disso, também notamos que há muitos desses anos secos que nós vimos no gráfico referem-se a anos recentes. Vêm em 2004, 2005, mas uma grande seca que houve nesses anos. 2011, 2012, 2016 e 2017, e agora a grande seca de 2021-2022. O que é que estes gráficos mostram? Mostram a seca. E agora, queria também chamar a atenção para uma distinção que nós fazemos entre seca e escassez hídrica. Esta seca é um fenómeno temporário, em que os valores de precipitação, e depois de desescuamento e de recarga dos nossos aquísmos, se situam de forma prolongada, abaixo de níveis de referência, a níveis históricos. Mas esta seca, como a seca que estamos a viver, vivemos o ano passado e continuamos a viver ainda este ano, é uma seca que mais cedo ou mais tarde terminará. O problema não está nas secas, o problema está na escassez hídrica. E a escassez hídrica, nós definimos escassez hídrica como já uma situação de causa antrópica, causada pelo homem, em que a procura de água se aproxima das disponibilidades de água. E o problema em Portugal e Espanha é que nós, neste momento, sobretudo no sul do país, já estamos numa situação de escassez hídrica. As secas vão surgir e vão terminar, mas a escassez hídrica, essa vai persistir. Vou dar uma pequena diferença entre escassez hídrica e stress hídrico, em que no stress hídrico alguns autores incluem não só as necessidades para atividades humanas, como também as necessidades de água para a manutenção, proteção e salvaguarda de ecossistemas. Bom, sobre a simetria espacial, eu já assinalei aqui a simetria espacial que temos da precipitação, apresentando um mapa da polícia ibérica. Tem aqui o mapa só da precipitação anual média em Portugal, e portanto vem valores acima dos 2.500 milímetros, ao menos 3.000 milímetros, na zona do Jarese, no nordeste português, e depois a precipitações da ordem dos 500 milímetros, nas terras quentes do Douro e também no Alentejo. Há também, obviamente, uma assimetria espacial na temperatura, e há outra assimetria espacial que muitos não têm presente, que é a assimetria espacial dos sistemas de águas subterrâneas. Portugal é um país relativamente rico em águas subterrâneas, tem algumas unidades no território com capacidade produtiva de armazenamento e depois de libertação dessa água para os diversos usos, mas esses equipos, esses sistemas equipos, essas unidades geológicas que têm essa capacidade de armazenamento de água, estão situados na orla meridional, portanto em torno de Coimbra e de Aveiro, no Val do Tejo e do Sado, o grande aquífero do Tejo de Sado, os três grandes aquíferos do Tejo de Sado, aliás são três, três subsistemas que trabalham em conjunto. Depois temos o Algarve com alguns importantes sistemas aquíferos, e depois no interior do país, tirando ali uma zona do Alentejo, o interior do país é relativamente pobre em sistemas aquíferos. Portanto, isto é mais um fator de assimetria espacial com o qual temos que conviver. Para além disso, depois temos os usos da água. Ora bem, os usos da água, o principal uso é a agricultura, e o que vêem nesse mapa é a área regada no território, em porcentagem de área do território. Isto já é um resultado do estudo que eu referi há pouco. E, portanto, a vermelho vêem as zonas em que, digamos, quase 100% do território é área regada. São, sobretudo, os primos agrícolas públicos, os grandes primos públicos. Mas, enfim, há área regada por todo o território, mas, obviamente, devido mais ou menos à distribuição da precipitação no país, no sul do país é que nós temos as grandes áreas regadas. No norte do país, a agricultura pode-se fazer com menos rega, por causa da precipitação, e depois também temos o problema dos solos e da orografia do terreno, que no norte do país não é muito propícia à agricultura. Portanto, temos um foco, forte presença da agricultura no sul do país. Bom, sobre a simpatria temporal, todos nós conhecemos o clima que temos, mas eu queria mostrar aqui alguns números. O gráfico da esquerda mostra a variação do escoamento mensal médio gerado em Portugal, apenas. E o que vemos é que 70% do escoamento, 75% do escoamento, ocorre entre dezembro e março. Ou seja, em quatro meses nós temos 75% do escoamento. No resto do ano, nos outros oito meses, temos 25% do escoamento. E, obviamente, isto o que implica? Implica que nós temos que armazenar água para ultrapassar os períodos secos dentro do ano. Mas, para além desta sazonalidade do escoamento, temos também uma assimetria interanual. Uma falta de regularidade interanual. E o gráfico da direita mostra para cada região hidrográfica, portanto, a um é o Minho e o Lima, a dois é o Cávabo, Ave e Lessa, o três é o Douro, o quatro é o Mondego e o Volga, o cinco é o Tejo e por aí fora. E cada um daqueles Vox Wiskers apresenta os valores mínimos e máximos e o percentil 25% e 75%. E, como veem, veem que há anos francamente secos em todas as regiões do país. E isso, mais uma vez, condiciona a nossa gestão de água. Depois temos aqui a partilha de recursos com a Espanha. Nós temos cinco bacias internacionais partilhadas com a Espanha. Enfim, há duas que são, digamos, menos importantes, que é o Minho e o Lima, porque o Minho, enfim, é basicamente uma bacia espanhola e depois faz fronteira com o norte do país. Apenas os afluentes à margem esquerda do Minho, junto à Foz, são portugueses. Temos o Lima, que é essencialmente português, porque ele nasce em Portugal, o Lima entra em Espanha, mas volta outra vez a Portugal, mas é basicamente um rio português, ou uma bacia portuguesa. E depois temos os três grandes, Douro, Tejo e Guadiana. E aqui, sim, dois terços da área fica em Espanha e um terço em Portugal. E veem no gráfico o especialmente anual em regime natural e veem que a porcentagem dos recursos que vem de Espanha nessas bacias partilhadas é 60%. E se concluímos nesta contabilidade também as nossas bacias nacionais, a porcentagem basta para 50%. Portanto, estes dois números mostram duas coisas, a importância das bacias internacionais no nosso território e a importância de Espanha nas bacias que compartilhamos com o país vizinho. Para ultrapassar a sazonalidade da precipitação e do escoamento, Portugal e Espanha, há muito que constroem grandes barragens e criam grandes albufeiras. Tem aqui uma análise dos volumes úteis e totais da capacidade de armazenamento instalada em Portugal e Espanha, em Espanha só nas bacias partilhadas e, portanto, temos um volume total de quase 30 mil milhões de metros cúbicos em Espanha, nas bacias partilhadas, portanto, aqui estou a escolher Éboro e todas as bacias do sul de Espanha, mais as bacias do Cantábrico espanhol e em Portugal temos 11 mil milhões. Portanto, Portugal tem, enfim, menos capacidade de armazenamento que em Espanha e isso é particularmente visível em algumas bacias como o Tejo, em que nós temos muito pouca capacidade de armazenamento no Tejo, No Guadiana, enfim, com a construção do Alqueva as coisas equilibraram-se, mas em Espanha existem duas ou três albufeiras do tamanho do Alqueva e nós só temos uma do Alqueva. O Minho Lima é menos importante. O Douro, as barragens que existem são sobretudo para produção de energia e, portanto, muitas das barragens são de fio de água para produção de energia, e não tanto de armazenamento de água para a regra. Bom, esta é a realidade que nós temos em Portugal. Estes são os desafios que temos na gestão de água em Portugal. Ora, bom, há cerca de um ano a Agência Portuguesa do Ambiente lançou um concurso cujo objetivo era desenvolver um estudo que depois suportaria, como suportou ou como está a suportar o planeamento, os planos de gestão da região hidrográfica da terceira geração, que estão neste momento em discussão pública, e o objetivo do trabalho era avaliar as disponibilidades de água no país, avaliar as necessidades de água, avaliar também como é que as necessidades de água em regime natural se modificam em função do armazenamento que é realizado e em função do uso de água que é realizado quer em Portugal, quer em Espanha, e depois calcular um índice, que é o chamado índice Way Mais, que caracteriza a escassez hídrica das várias regiões. Bom, esse foi um concurso público e um consórcio de empresas ganhou o concurso, que é conformado pela NEMS, Blue Fox e pela Hidromod. Bom, foi um trabalho muito interessante que eu tive a oportunidade e o prazer de liderar e que partiu de uma promessa muito importante, que é a gestão de água em Portugal. Nós precisamos de saber o que é que se passa em Espanha e, portanto, eu julgo que foi um dos primeiros trabalhos é que de forma consistente e com uma metodologia uniforme nós aplicámos, desenvolvemos trabalho em Portugal e em Espanha. E, portanto, a primeira coisa que fizemos foi recolher toda a informação de precipitação, temperatura, de escoamento, fizemos a modulação hidrológica dos processos de transformação da precipitação em escoamento com um pormenor espacial adequado, neste caso foi um quilómetro por um quilómetro, nós temos, portanto, a precipitação, a temperatura e vai para a transpiração e o escoamento para todo o território português e espanhol. Espanha são as bacias hidrográficas papelhadas com a Espanha com uma resolução de um quilómetro por um quilómetro e simulámos um período bastante longo desde 1930 a 1931 a 2015 a 2016. E tem aqui, enfim, alguns exemplos dos resultados do nosso modelo em que, em Pedro Ribeira Dio, que é uma estação do Voga, a azul tem os valores observados e a vermelho tem as simulações entre 1930, outubro de 1930 e setembro de 2016. Depois lançámos na avaliação das necessidades de água em Portugal. Bom, do ponto, no que respeita ao uso urbano e industrial, existem os dados associados aos títulos de utilização de recursos hídricos. que eram dados razoavelmente fidedignos. E, portanto, o que fizemos aí foi compilar a informação que estava nos títulos de utilização de recursos hídricos e sabíamos qual era o valor das necessidades de água para estes dois setores. No caso da rega, infelizmente, isso não é o caso. Os dados associados aos títulos de utilização de recursos hídricos estão, francamente, insuficientes, errados mesmo, e, portanto, nós tivemos que optar por uma avaliação indireta. O que fizemos foi aguardámos pelo licenciamento agrícola de 2019, que só foi publicado em meados de 2021, e esse licenciamento agrícola tem, ao nível da freguesia, as áreas regadas, as culturas praticadas e os métodos de rega. Com esta informação, foi possível estimar as necessidades de água em cada freguesia e, depois, foi preciso distribuir esse valor que está por freguesia por unidades espaciais mais reduzidas, de menor dimensão. e foi, depois, também preciso identificar quais eram as origens de água para cada uso de água. Aqui, também, foi bastante complicado porque nós sabemos, obviamente, as grandes albufeiras, sabemos para que é que servem as grandes albufeiras, sabemos, temos os perímetros de regra públicos, sabemos de onde é que vem a água que é aplicada na rega desses grandes perímetros públicos, mas, depois, temos inúmeros pequenos usos, muitas vezes privados, em que nós não sabemos bem de onde é que vem a água. E, portanto, nós tivemos que não sabemos se vem de uma pequena charca, de uma pequena albufeira que foi construída por um privado, se é de um furo. Portanto, foi aqui preciso uma, enfim, algum esforço, algum exercício de especulação para conseguirmos perceber não só as quantidades de água que estavam a ser utilizadas, como de onde é que vinha a água que estava a ser utilizada. Depois, no que respeita à pecuária, também não foi possível usar os dados associados aos tipos de utilização de recursos hídricos e, portanto, tínhamos a informação que vinha da Direção-Geral de veterinária e tínhamos os efetivos de pecuária, as capitações e conseguimos calcular as necessidades de água para a pecuária. O Golf também se fez um balanço hídrico e calculou-se as necessidades de água para o Golf. Portanto, o resultado todo agregado é este. Portanto, nós temos em Portugal, de acordo com o recenseamento agrícola, 560 mil hectares de área regada, que podem ser classificados em culturas temporárias, 46%, culturas permanentes, 45% e 9% de pastagens permanentes. O gráfico da direita mostra as áreas regadas por região geográfica e, portanto, como vêem aí, temos, enfim, as grandes áreas regadas é o Tejo, as regiões com grandes áreas regadas é o Tejo, é RH5, o Guadiana, o Sádio e o Mira, peço desculpa, é RH6 e o Guadiana, que é RH7. Depois, o RH8 é as ribeiras do Algarve, são menos os valores. Portanto, com base nesta área regada e de acordo com aqueles cálculos que eu apresentei há pouco, calculámos as necessidades de água e cá temos as necessidades de água no gráfico da direita para os vários usos, em que a agricultura obviamente tem um peso muito importante, o urbano também e depois temos a indústria e o turismo. Neste gráfico ainda temos ali termoeletricidade que é para o arrefecimento das centrais térmicas. De acordo com as nossas estimativas, o gráfico da direita mostra a origem da água, se é superficial, se é subterrânea, enfim, ali o SET, que é o Sádio e o Mira, eu acho que há bocado troquei, o SET é o Guadiana, o SES é o Sádio e o Mira, o TEJO é o SINC, e portanto veem que há ali algumas bacias onde as águas subterrâneas são importantes. Em síntese, estas são as necessidades de água por setor utilizador, com 72% para a rega, estes valores quando incluímos a energia termoelétrica, quando retiramos a energia termoelétrica desta contabilização, o valor da rega passa para quase 80%. A questão da energia termoelétrica é que é uma discussão se há um uso consumptivo ou não consumptivo. Não está aqui a energia hidroelétrica, porque isso é claramente um uso não consumptivo, no sentido de não sair do meio natural. A energia termoelétrica ela realmente sai, mas por pouco tempo, a água é captada num curso de água, vai a uma central para arrefecer os geradores de estrobinas e depois volta ao meio hídrico. Esse percurso é curto, alguns autores consideram isso um uso não consumptivo, outros consumptivos é por isso que está aqui há esta discussão aqui. Bom, no que respeito a águas superficiais e subterrâneas, enfim, é mais ou menos quase 50-50, mas há uma pequena prevalência da água superficial, dos usos satisfeitos por água superficial. Esses dados obviamente que estão também por região hidrográfica e por setor utilizador. Enfim, podem ver que, por exemplo, a agricultura é abastecida de quase meio-meio águas superficiais subterrâneas e a energia termoelétrica é aquela está no extremo, obviamente, que é toda de águas superficiais. O urbano tem uma proposta, o setor urbano é 70% satisfeito por águas superficiais e o turismo é subterrâneo. O turismo aqui tem muito el-golf, portanto, é por isso que a água subterrânea tem aqui um peso. E também aqui do lado direito tem, por região hidrográfica, qual é que é o peso de cada curso águas superficiais ou subterrânea. Bom, depois foi necessário calcular como é que o regime natural dos nossos cursos de água era alterado em função do armazenamento e da alocação de água aos vários cursos. Para isso foi preciso fazer a simulação de todas as infraestruturas hidráulicas que existem no país e eu aqui mostro alguns esquemas da bacia do estado do Emira, do Algarve e do Guadiana. Focamos aqui apenas no Guadiana. vem aqui o Guadiana que entra ali na zona de Badajoz vem para sul tem aqui o Alqueva tem aqui algumas albufeiras nos afluentes do Alqueva continua tem aqui o Pedrógão e por aí fora. Portanto foi preciso simular todas estas albufeiras e isso foi feito recorrendo a um modelo que é o modelo Mike Basins que integrou quer Portugal quer Espanha quer as águas superficiais quer as águas subterrâneas e enfim fomos simulando mês a mês a alocação de água aos vários usos a variação dos volumes armazenados quer em aquifres quer em albufeiras e perceber em que situações é que nós não tínhamos capacidade de satisfazer as necessidades de água ou seja conseguimos calcular garantias de abastecimento para os vários recursos bom esta informação toda foi sintetizada num índice que é o índice Way Mais que é agora defendido pela União Europeia para caracterizar a escassez hídrica este índice é realmente um avanço bastante importante sobre os índices mais antigos porque é um índice que já entra em conta com a sazonalidade das disponibilidades de água com a sazonalidade das necessidades de água e com a capacidade de armazenamento que é frequentemente necessária sobretudo no sul da Europa para enfim fazer o match entre as disponibilidades e necessidades de água ele varia o índice varia entre zero e um em que zero representa uma situação de não escassez e um uma situação de escassez extrema crítica o índice é também cuidadoso porque considera que quando a água é utilizada e depois parte do volume captado volta ao meio hídrico esse retorno é passível de ser utilizado a jusante e portanto o índice entra com essa situação em linha de conta também entra em linha de conta com os caudais ambientais e portanto o que o índice calcula é um rácio no fundo entre uso de água e recursos disponíveis mas nos recursos disponíveis são subtraídos as necessidades para fins ambientais e portanto se eu tenho 100 de recursos e 20 tem que ir para satisfazer necessidades ambientais eu só tenho no fundo disponíveis 80 e o índice entra com esse fator bom é um índice que tem alguns problemas eu já os discutirei mas independentemente disso foi possível depois calcular o tal índice para as várias regiões do país e enfim as cores aqui não são muito felizes talvez mas vemos que temos os valores mais altos aqui na zona do sul aqui o vermelho está o Sorraia nós temos alguns problemas de dados portanto nós temos que avaliar melhor a situação do Sorraia mas vemos que aqui o Sádio Mira e o Guadian e as ribeiras do Algarve tem índice de escassez hídrica bastante elevados o Guadian não tanto porque tem o Alqueba o Alqueba vem dar uma capacidade muito elevada de satisfazer as necessidades de água e portanto é por isso que o Guadian não tem agora o Mira por exemplo é a situação hoje em dia provavelmente mais gravosa que nós temos em Portugal juntamente com as ribeiras do Algarve e o Sádio o Sádio está neste momento a sobreviver digamos assim porque o sistema do Alqueba já tem uma capacidade razoável de fornecer e de abastecer muitos dos primos de rega do Sádio aqueles primos de rega do Sádio que não estão a ser não estão ligados ao sistema do Alqueba andam estão a pressionar o governo e a dia para que se estabelecer para estabelecer essa ligação mas nós temos que ter algum cuidado nessa solução porque obviamente que o Alqueba não é inesgotável e portanto com certeza que o Alqueba está a ter em linha de conta essa situação e está a analisar as pretensões com algum cuidado Ora bem só uma pequena nota sobre o índice Way Mais ela é um trabalho é um índice interessante que realmente é um grande avanço sobre aqueles índices mais tradicionais como por exemplo o da Falkenmark que pegava nas disponibilidades hídricas e dividia pela população e tinha um valor médio de metros cúbicos por habitante que em países com enorme sazonalidade como em Portugal pouco dizem ou outros índices que só apenas pegavam nas necessidades de água e dividiam pelas disponibilidades de água em termos médios e também diziam que as necessidades anuais eram em média x% das disponibilidades hídricas num país como Portugal com enorme sazonalidade enorme variabilidade temporal essa informação é pouco importante e portanto o índice way mais é realmente um avanço em relação a esses indicadores mais simples de qualquer modo é um índice que exige esta mudação toda matemática existe muitos dados existe esta mudação matemática e depois há alguns existe a análise integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos tem problemas de escala enfim se eu calculo o índice para Portugal tem um valor se depois vou agregando se eu vou desagregando o índice vai aumentando portanto há aqui problemas de escala quer temporal quer espacial que tem que ser resolvidos e depois tem algumas questões sobre os caudais ambientais isso é uma das áreas que nós temos que trabalhar melhor no domínio escurocídico tipicamente o caudal ambiental é determinado em função das necessidades dos ecossistemas essa é a valor é digamos a a a forma correta de avaliar as necessidades ambientais mas depois na prática muitas vezes o que fazemos é extrapolamos alguma informação que tenhamos em que as necessidades ambientais foram bem calculadas e nos outros casos aplicamos crescentagens ou seja dizemos que as necessidades em janeiro para fins ambientais são 10% ou 5% da média dos documentos em janeiro e em fevereiro também são 10-15% das necessidades ambientais agora o problema está que com as alterações climáticas as médias vão baixar e agora o que fazemos aos caudais ambientais mantemos os valores dos caudais ambientais com os valores históricos ou seja com as médias históricas se o fizermos vamos ter muitas situações em que estamos a atribuir grandes volumes de água dos poucos que existem disponíveis para satisfação das necessidades ambientais podemos discutir se isso é adequado ou não mas do ponto de vista depois de cálculo deste índice bem mais os valores são completamente diferentes e eu ainda há dias estive juntamente com a APA numa reunião de técnicos que dão apoio à Comissão Europeia e também à Agência Europeia do Ambiente para o cálculo deste índice bem mais e realmente ou nós arranjamos aqui umas regras ou este índice é difícil de comparar sobretudo dentro da Europa enfim é difícil portanto há aqui uma questão importante a resolver e também há também a questão dos usos amontantes que nas bacias transfronteiriças é importante e portanto quando os usos amontantes começam a subir o índice bem mais ajustante começa a descer portanto imaginem que estamos a avaliar Portugal e Espanha e o nosso índice bem mais baixa porque Espanha aumentou os seus consumos de água enfim eventualmente a Comissão Europeia pode-me vir perguntar porque é que o índice bem mais está a vir a descer argumentando que estamos a usar muita água e quando a situação é resulta de um aumento de consumo de água em Espanha portanto isto é difícil nas bacias transfronteiriças depois enfim usar este índice como como forma de avaliação de políticas de gestão de recursos índicos adequadas porque elas dependem de montante bom isto é o quadro geral e agora o que o que o que se pergunta é o que é o que nós o que é que se prevê para o futuro enfim isto são alguns resultados do do sexto relatório do IPCC e aqui o que o que o que se mostra é o isto não são ainda cenários e são registros históricos para o IPCC realizados para o IPCC em que aqui nesta cor está aumentos de secas secas o que eles chamam de secas agrícolas e ecológicas para as várias regiões do mundo enfim para aqueles que já se deram ao trabalho de ler o último relatório do IPCC o o IPCC agora agrupou o o regiões do mundo em várias zonas e isto aqui é o Mediterrâneo isto é Western and Central Europe and Northern and Eastern Europe e por aí fora e portanto nós estamos aqui no Mediterrâneo e portanto o que se vê é com um grau de confiança médio de fim da contribuição do 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 ser humano para para o que se observou na no passado que as secas têm vindo a aumentar aliás diga-se diga-se de passagem que poucos são os países onde as secas diminuirão e isto é uma é aliás um paradoxo das alterações climáticas que mesmo nos países em que se prevê um aumento da precipitação anual prevê-se também uma maior variabilidade da precipitação e portanto do escoamento e portanto uma maior frequência da ocorrência de secas prolongadas e extremas portanto isso é um paradoxo aliás eu por acaso esqueci-me de pôr aqui nesta apresentação um mapa que eu acho muito interessante que mostra a seca no final de setembro do ano passado na Europa e vê-se que quase toda a Europa estava em seca incluindo o norte da Europa portanto é uma realidade completamente diferente para o norte da Europa e é interessante até que nas conversas que temos com os nossos colegas da Europa que durante muitos anos se recusaram não se recusavam enfim não promoviam estudos sobre a escassez e a seca aliás existe uma diretiva para as cheias e não existe uma diretiva para as escassez e para as checas porque o norte da Europa nunca se preocupou muito com esse assunto e agora começamos a preocupar e já há uma forte recomendação da Comissão Europeia para produzir planos de gestão de secas e há muitos países na Europa do centro e do norte a realizar planos de gestão de secas portanto é um assunto que é interessante constatar daquele estudo que eu referi há pouco podemos também ter estes gráficos são para várias regiões do país a azul o que é que vem para as bacias hidrográficas do país a azul o que vem vem a precipitação anual desde 1930 31 a 2014 15 e a vermelho para assinalar as tendências tem uma média móvel e o que vemos é que realmente a partir do ano 2000 em todas estas quatro regiões mas enfim são exemplificativas do trabalho que fizemos há um decréscimo muito significativo da precipitação portanto realmente os últimos anos foram muito muito secos em Portugal e isso também se verifica em Espanha o passado os anos mais recertos foram secos e o que se prevê no futuro é que também os feijam e aqui temos o os cenários do sexto assessment report para vários cenários de aumento de temperatura vários cenários de emissões de gases com efeito de estufa para o fim do século e o que se vê aqui para Portugal é sempre estes tons amarelos ou castanhos em que porcentagens de redução da precipitação da ordem dos 10 a 20% ou mesmo 30% nos cenários mais extremos aqui com aumento médio da temperatura em 4 graus isto aqui é assim apenas um resumo sobre o que estava anteriormente ora bem nós no nosso trabalho estes cenários do IPCC do sexto assessment report ainda não foram regionalizados e portanto nós usámos os dados do quinto assessment report e para isso então temos aqui as previsões de redução da precipitação anual média e do escoamento anual médio para dois cenários de emissões os chamados RCP 4,5 e 8,5 o 4,5 é digamos era quando foi esboçado um cenário intermédio com o 8,5 a ser um cenário pessimista e o 2,6 um cenário que cumpria os acordos de Paris hoje em dia enfim ainda estamos a lutar para que digamos os compromissos do acordo de Paris de não aumentar a temperatura do planeta em mais de 2 graus ou preferencialmente em mais de 1,5 sejam cumpridos mas de qualquer modo diremos que o 4,5 é um cenário muito plausível e o que é que nós vemos vemos que a precipitação no sul do país a precipitação tem tendência a diminuir em todo o território e tenderá a diminuir em torno dos 10% no final no sul do país no final do século o escoamento a redução é mais acentuada porque em complemento para além da redução da precipitação nós temos um aumento da temperatura e um aumento da evapolta de inspiração portanto o escoamento no cenário 4,5 estará à volta dos 20% para o sul do sul do país enfim neste cenário mais catastrófico temos reduções de 50% para o sul do sul do país eu espero sinceramente que isso nunca não aconteça porque os nossos esforços de redução das emissões tenham algum sucesso outra forma de ver esta esta realidade é através deste gráfico eu comparo aqui as necessidades nas bacias internacionais portanto as necessidades em Portugal e em Espanha e depois nestes diamantes tem as disponibilidades hídricas garantidas em 95% portanto isto não são as disponibilidades médias são digamos as disponibilidades em ano seco para o valor histórico que é o diamante azul para o RCP 4,5 e para o RCP 8,5 portanto este o que eu chamo este percentil de 95% isto quer dizer que é digamos é um valor que em princípio ocorrerá de 20 em 20 anos e portanto podemos ver aqui que para a RH6 mesmo para a RH7 já temos no cenário catastrófico que não temos disponibilidades de água ao nível da bacia para satisfazer as necessidades da água isto é ao nível da bacia portanto obviamente que analisando regiões dentro da bacia a situação é mais grave haverá situações localizadas bastante mais grave mas então a situação no Guadiana e no Sado e Mira e também no Algarve é bastante grave bom então o único o que é que eu acho onde é que nós temos que vir a trabalhar e este é o meu último slide obviamente que há algumas falhas de conhecimento sobretudo sobre os usos de água que nós temos que combatar e sobre os locais de computação e sobre também eficiências do uso de água nós temos que trabalhar mais na monitorização destes dados há também problemas nas redes de monitorização quer de precipitação quer de escoamento que são bem conhecidas e portanto nós temos que trabalhar muito nessa área de qualquer modo acho que já temos conhecimento suficiente para avançar nomeadamente na eficiência hídrica na redução de perdas nós quer no setor urbano quer no setor agrícola nós temos excelentes exemplos de bom uso da água em Lisboa por exemplo temos perdas da ordem dos 7% que é um bom número é a dia também como sistema moderno também tem um sistema digamos um sistema de perdas muito reduzido e tem um uso muito eficiente por parte dos agricultores com métodos de rega muito avançados isso é ótimo só que depois há quer no setor urbano quer no setor industrial exemplos de desperdícios de água que nós temos que eliminar portanto há aqui muito trabalho a fazer mas isso eu acho que é consensual e não há assim grandes discussões sobre o assunto depois temos que trabalhar bastante na procura de água há aqui uma questão dos caudais ambientais nós temos que consensualizar os volumes que são atribuídos aos caudais ambientais e implementar esses regimes temos que aperfeiçoar o sistema de digamos de outorga dos títulos desutilização de recursos hídricos e sobretudo assegurar que na área da agricultura os volumes que estão associados aos títulos estão corretos os adequados estão corretos e depois temos que trabalhar muito e isto aqui é um trabalho a fazer em conjunto de promover a eficiência económica não só a eficiência hídrica e assegurar que a água é utilizada para os usos com maiores benefícios económicos não só para o utilizador direto mas também para a sociedade ou seja obviamente que há algumas atividades como por exemplo a agricultura são fundamentais para manter pessoas e atividades económicas no território e esse serviço tem que ser valorizado e eventualmente subsidiado mas tem que ser quantificado porque nós temos que avaliar se os investimentos que vão ser necessários fazer no setor dos recursos hídricos são tem são do ponto de vista económico razoáveis adequados é uma análise que é recomendada pela diretiva quadro da água mas que francamente nós estamos ainda nos primórdios de a utilizar com a sua completude depois temos que reforçar muita gestão integrada das águas subterrâneas há locais do país onde as águas subterrâneas estão a ser subexploradas e isso temos que eliminar mas há também outros locais onde existem recursos subterrâneos que podem ser explorados portanto nós temos que melhorar o controle sobre o uso das águas subterrâneas que neste momento não está a ser realizado muito bem eventualmente nós podemos ainda promover soluções de recarga das massas subterrâneas nomeadamente por exemplo com águas residuais isso é algo que enfim tem levantado alguma polémica sobre o risco de contaminação das águas subterrâneas mas que já é feito em muitos países ou então assegurar que durante o período úmido aqueles volumes excessos de água possam ser recarregáveis e portanto no fundo usamos o aquifros como sistemas de armazenamento de água temos que trabalhar mais na desalinização e na reutilização de águas residuais obviamente que há soluções locais que devem ser promovidas enfim já está a ser a desalinização é praticada no Porto Santo está a ser desenvolvida agora uma solução de desalinização para o Algarve mas a reutilização já é também praticada em algumas cidades Lisboa está a reutilizar água para lavagem de ruas e rega de jardins mas é preciso ver em que situações é que nós podemos promover mais esta reutilização nomeadamente transportando água dos centros urbanos onde existem em maior volume para zonas mais afastadas que possam ser utilizadas na rega obviamente que isso tem custos de construção das adutoras de bombagem mas manutenção de todas essas infraestruturas mas as alternativas também têm custos eu quando construo uma barragem também têm custos de construção e de manutenção portanto é preciso fazer essas contas para ver onde é que nós podemos promover o uso das águas residuais para além da lavagem de ruas e da rega de jardins aqui e ali nós vamos ter que quando for viável no quadro das alterações climáticas ter algumas infraestruturas de armazenamento adicionais não creio que seja a solução a solução está no controle da procura no reforço da gestão integrada das origens de água e na aproveitamento de novas origens mas aqui e ali é possível que seja necessário a construção de infraestruturas de armazenamento e portanto enfim esta era o que o que tinha para vos apresentar e agora obviamente que estou inteiramente disponível para discutir convosco que acharem por bem muito obrigado eu vou muito obrigado a uma impressão referida por esta excelente que havia quase mesmo brilhante apresentação não é sobre tão clara e tão científica não é que mostra de facto a importância de termos dados para poder planear e tomar decisões e eu gostaria de lhe perguntar chamou aqui a atenção de um aspecto muito interessante que de facto acho que tem sido pouco gostada esta questão da eficiência económica quais são os outros que afinal têm mais valor para a sociedade há aqui uma grande questão que é também política económica que tem sido o investimento na agricultura chamada hiperintensiva nomeadamente na siderográfica acho que se chama região hidrográfica do guardiana associado ao alqueva e uma questão é pronto se de facto faz sentido ou não nós devemos estar agora isto é do ponto de vista político também é complicado quando estamos a investir numa agricultura hiperintensiva que obviamente é vantajosa do ponto de vista económico da balança comercial mas que ao mesmo tempo não está a ser quantificado qual é o seu custo-benefício em termos do consumo de água provavelmente até pode ser mais eficiente que uma outra forma de exploração agrícola menos intensiva mas a questão da eficiência tem que ser também pelo ponto de vista se calhar ponderada com a questão do absoluto ou não portanto se for eficiente do ponto de vista técnico será sempre mais vantajosa depois do ponto de vista macroeconómico é vantajosa ou ou não portanto ou seja ou temos que ponderar isto e uma agricultura menos intensiva a produtiva menos interessante do ponto de vista macroeconómico pode ser mais vantajosa do ponto de vista social se nós contabilizarmos esta questão da escassez da água pois uma pergunta muito interessante e é realmente algo que nós temos vindo a trabalhar e eu não tenho uma resposta definitiva longe disso nós nitidamente nós temos enfim historicamente tínhamos uma agricultura tradicional que enfim que representava a nossa maneira de estar no território e que justificou a nossa ocupação do território essa agricultura tradicional hoje em dia em muitos casos não é viável do ponto de vista económico e também era fortemente utilizadora de recursos hídricos que era muito pouco eficiente agora tem um papel social fundamental ocupa o território e enfim ocupa a paisagem como nós a conhecemos hoje em dia sobretudo no sul do país no Sado e no Guadiana já se pratica uma agricultura industrial tem ali uma agroindústria que é muito mais eficiente do ponto de vista da utilização de recursos hídricos muitas vezes até é mais eficiente do ponto de vista da utilização de fertilizantes porque enfim os empresários agrícolas chamemos-lhes assim porque eles são realmente empresários agrícolas têm um conhecimento muito grande ou monitorização muito promenorizada das necessidades das plantas e portanto aplicam os fertilizantes e pesticidas na exata medida que são necessários aplicar obviamente que a agricultura é intensiva do ponto de vista há ali uma grande intensidade de uso de recursos mas torna a prática agrícola muito mais economicamente viável e dá uma pujança muito grande à região agora a questão de estar como é que nós vamos equilibrar ou seja em teoria nós fazíamos uma análise económica global em que víamos os benefícios e os prejuízos das várias fórmulas de praticar a agricultura contabilizávamos os benefícios diretos e indiretos sociais e depois fazíamos uma análise para eventualmente identificar que em algumas zonas iríamos manter uma agricultura mais tradicional em outras uma agricultura mais industrial mais intensiva só que isso é muito difícil de fazer mas nós temos que começar a caminhar nesse sentido eu por exemplo muitas vezes agora na sequência deste trabalho tenho discutido muito estes resultados com o setor agrícola e o setor agrícola argumenta que a agricultura é fundamental para manter o território ocupado e para desenvolver o interior do país e que portanto grandes infraestruturas hidráulicas devem ser promovidas pelo Estado bom porque devido a esses benefícios sociais que referem e eu concordo que há esses benefícios sociais o que nós temos é que avaliá-los para ver se vale a pena ou não investir milhões na construção de certas infraestruturas hidráulicas e depois também manter essas infraestruturas porque é preciso depois mantê-las e porque muitas vezes os agricultores estão alguns até pagam valores pela água que permitem manter as infraestruturas mas os custos de investimento para construção dessas infraestruturas não são pagos ou não são recuperados e essa análise tem que começar a ser feita não é algo fácil mas tem que ser feita e é isso é o que eu tenho a dizer mas é um trabalho que temos que vir a fazer há outro trabalho interessante também que também tem a ver com os aspectos económicos que é usar instrumentos económicos para melhor alocar os usos da água ou seja em teoria eu tinha o mercado da água e os vários utilizadores dos vários setores e dentro de um setor lutavam pela água disponível pagando mais pelo valor da água e assim conseguimos valorizar a água bom este sistema em teoria funcionaria mas tem implicações práticas muito grandes ou seja o setor do consumo humano tinha como precisa muito menos água tinha muito mais capacidade de pagar um valor muito mais alto assim como o setor da produção de energia pagar um valor muito mais alto que o setor agrícola portanto o setor agrícola aí perderia e não teria capacidade de competir com os outros setores pela água bom podíamos dizer tá bem então fazemos primeiro uma alocação da água aos vários setores e pronto dentro de cada setor é que há o mercado mas aí ao fazer isso o setor tradicional não teria capacidade de competir pela água era o setor mais competitivo aquele setor que até pratica que obtém maiores eficiências hídricas que tem grande capacidade de investimento e que pratica culturas com maior valor acrescentado é que tinha capacidade de competir pela água acho que nós já passamos largamente o nosso tempo mas temos não só por causa das questões técnicas mas temos aqui uma pergunta de uma colega nossa que vou-lhe ler porque acho que também merece uma resposta rápida pergunta a ela que é a Cristina Matos que é a nossa colega aqui do Tato já existem alguns modelos para cálculos caldeiros ambientais face às alterações climáticas e depois ela explica ou ela precisa dizendo que o cálculo dos caldeiros ambientais sempre deram que falar é um assunto polémico sem dúvida face às alterações climáticas que se prevê qual a sua opinião quanto à utilização de caudais históricos versus previsão de caudais futuros para o seu cálculo eu penso que em parte já foi respondido a esta questão a resposta curta é que não existem ainda nessa reunião que eu tive com os técnicos que estão a acompanhar os diretores da água é uma discussão que está em causa quer dizer obviamente que se nós vamos avaliar as necessidades dos ecossistemas e estabelecemos para as suas necessidades dos ecossistemas e se tornarmos essas necessidades fixas o peso de caudais ecológicos sobre as disponibilidades de água vai aumentar ao longo do tempo e a pergunta que se faz é mas nós vamos sacrificar muito para manter os ecossistemas lá está não é fácil a resposta é claro que não provavelmente não queremos não vamos sacrificar os ecossistemas mas também não podemos pôr os ecossistemas e as suas necessidades acima de qualquer outro uso portanto é algo que está em discussão e é isso ou seja a verdade é que as alterações climáticas vão necessariamente alterar os ecossistemas e portanto devíamos estar a trabalhar nos ecossistemas mais adequados ao regime climático do futuro enfim algo complicado que teremos que pensar teremos que investir nessa área muito obrigado nós realmente já ultrapassamos há algum tempo mas eu julgo que valeu a pena as mensagens que nos chegaram via chat são de muitas felicitações e de agradecimento por esta excelente intervenção não somos só nós que o dizemos são os nossos ouvintes que foram ao longo da intervenção dando esses testemunhos resta-me agradecer ao professor Rodrigo Polença de Oliveira a esta excelente intervenção ela ficará gravada e será disponível e será disponibilizada no canal do Youtube destas conversas Lívia uma palavra final só para só para agradecer a todos e em particular ao professor Rodrigo Polença de Oliveira a generosidade de disponibilizar connosco todo este conhecimento tão precioso e de nos ter lançado também aqui questões de investigação eu sei que estão alguns doutorandos a assistir questões de investigação da maior relevância para a investigação e para a sociedade eu é que agradeço a oportunidade muito obrigado muito obrigado nós voltaremos em novembro com um novo tema das nossas conversas sobre os setores do território até lá cá estaremos de novo